Como se comportou o mercado financeiro nesta quinta-feira em Samidana? O Ibovespa teve sua terceira alta seguida nesta quinta-feira. O principal índice da B3 subiu 0,46%, fechou o dia aos 118.400 pontos. Já o dólar comercial caiu 0,54% e acabou o dia sendo negociado por R$ 5,07. O rali do minério de ferro no mercado internacional continua, acompanhado pelas compras chinesas. Nesta quinta-feira, a alta da commodity foi de 2,6%. E isso acabou dando impulso às ações de algumas siderúrgicas e principalmente aos papéis da Vale. A mineradora subiu mais de 1%, lembrando que ela tem um peso acima de 10% no Ibovespa. Ajudou aí o dia de alta. Também ajudou o dia positivo das bolsas nos Estados Unidos. O Dow Jones, da bolsa de Nova Iorque, subiu quase 0,5% com as notícias de que está já pelos ajustes finais o pacote de ajuda à economia discutido no Congresso americano. Nessa expectativa, até dados ruins ajudam. Os números do seguro-desemprego anunciados nessa quinta vieram piores do que o esperado. Foram 23 mil pedidos a mais. Mas em vez dos mercados caírem, os investidores viram no aumento um sinal positivo, já que aumenta a pressão sobre o Congresso para que o pacote de ajuda à economia saia logo. Também chegaram boas notícias da Europa, com governos anunciando que vão acelerar a vacinação em vários países. Além disso, a União Europeia aprovou um pacote de estímulos à economia de quase 2 trilhões de euros. Tanto nos Estados Unidos como na Europa são notícias que acabam beneficiando o Brasil, já que não vão só ajudar a estabilizar as economias, como também aumentam os fluxos para investimentos em todo o mundo, inclusive em países emergentes. O lado negativo no dia foi que a bolsa tentou, mas não conseguiu chegar aos 119 mil pontos, onde é o recorde histórico nominal. Acabou fechando aí longe, inclusive, de sua máxima do dia, quando estava subindo mais de 1%. É um movimento que os analistas consideram normal. Como a bolsa andou subindo muito recentemente, alguns investidores aproveitam o dia para vender as ações e realizar o lucro. De qualquer forma, foi um dia que os fatores positivos pesaram e Bovespa foi na esteira.